Meus amigos, mais um episódio de 90 segundos com Kardec. E hoje vamos pensar no índice do Evangelho segundo o Espiritismo. Analisar o índice, estudar o índice, é de grande proveito para quem quer pesquisar, conhecer, estudar, aprofundar. Então é preciso ter uma atenção muito especial para com o índice. O Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação espírita, lançada em 1864, é constituído de 28 capítulos, todos eles seguidos com a máxima moral do Cristo no título, acompanhado de um comentário de Kardec após transcrever um trecho das anotações dos evangelistas. E Kardec comenta esse trecho, esse destaque dado ao nome e ao trecho evangélico que deu origem ao capítulo. E depois ele acrescenta os seus comentários, sempre muito lúcidos, e acresce depois aquilo que ele chamou de instruções dos Espíritos, que são mensagens trazidas pelos Espíritos, compatíveis e conectadas com o assunto tratado. É muito importante pensar nisso, porque os 28 capítulos destacam a moral evangélica, a moral insubstituível de Jesus, para que nos capacitemos a adotar no próprio comportamento a moral trazida por Jesus, que é insubstituível, o Evangelho segundo o Espiritismo. Analise muito bem o índice, você vai ganhar muito estudando o índice e conhecendo a sua estrutura para conhecer a obra toda. 90 segundos com Kardec.